Da democracia, contra a agenda de costumes que divide o Brasil, que radicaliza o Brasil, que gera ódio entre as pessoas. E como essa é a agenda do presidente, eu continuarei sendo um leal adversário do presidente da república, naquilo que é ruim para o Brasil. E serei um aliado do governo, e não do presidente do governo, nas pautas que modernizam o Estado brasileiro, respeitando o limite de gastos, já que a nossa carga tributária é muito alta e a população não merece, mais uma vez, pagar a conta da incompetência e da falta de coragem do governo de enfrentar aquilo que prometeu, que é a reestruturação das despesas públicas, começando pela PEC emergencial. Muito obrigado pela atenção e fica o meu registro na tarde de hoje.